Uma inserência revelir Uma inserência revelir Mãe de Deus Mãe de Deus Amém Rogai a Deus Pai de Deus Amém de Deus Amém de Deus Rogai a Deus Tu é Ele Uma excelência É pra mim Uma excelência É pra mim Mãe de Deus Amém de Deus Amém de Deus Rogai a Deus Por Ele Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai a Deus Por Ele Mãe de Deus Com uma excelência É pra mim Com uma excelência É pra mim Mãe de Deus Mãe de Deus Ó Pai de Deus Rogai a Deus Amém. Amém.